Música Estou por ti, mulher da minha vida Várias vezes se mentir, amor Já não vou resistir, não, 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 não É você que eu quero, admito Estou a ser sincero, és o meu mando Eu bato no peito, desta vez a sério Os meus sentimentos só vão aumentar Viz tudo o que eu quero, ganhar teu respeito Te leva na alta pra casa Juro eu vou te amar, juro eu vou te dar O coração vem brilhar Por que tu és o pai grande O que quiseres vou te dar Vivo só pra te amar Quero ser você Por que tu és o pai grande Eu só quero ser tua, ser tua Mor, eu estou na tua zona, tua zona Quero que tu pões o anel no meu dedo Que me chamas teu bumbum, teu rochedo Você, que me faz não é de bem Como tu não há ninguém Quero só você, quero só você Eu bato no peito, desta vez a sério Que os meus sentimentos só vão aumentar É tudo o que eu quero, ganhar teu respeito Me leva na alta pra casa Juro eu vou te amar, juro eu vou te dar Teu coração vai brilhar Por que tu és o pai grande O que eu quero,aggio eu te dar Vivo só pra te amar Quero ser você Por que tu és o pai grande Mãe grande Ai, eu era mais grande Eu sei, sou você